Vamos ver se ele empurra o primeiro carrinho para o segundo estágio, galera. Uau! Jogou, foi ele para fora, galera. Vamos ver se a gente consegue parar ele aqui, no segundo estágio. Opa! Opa! Consegui! Galerinha, agora vamos para o segundo carro. Vamos ver se eu consigo parar ele aqui ao invés de tirar o outro. Vamos ver. É um, é dois, é três e... Já! Opa lá, galera! Consegui! Bora lá, então. Vamos usar o próprio carrinho que vem na pista, galera. No um, no dois, no três e... Já! Nossa! Tirei o primeiro, o segundo ficou agarrado. Então, bora para o terceiro no um, dois, três e... Uau! No um, no dois, no três e... Já! Esse valeu o likezinho, não valeu, galera? Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha, galerinha. Esse vídeo de hoje é uma repostagem. Foram vídeos que nós tivemos que reeditar, galera, porque eles não estavam de acordo com a conformidade do YouTube, pelas diretrizes da plataforma. Por exemplo, as embalagens do produto, galera, a gente não poderia estar mostrando. E no começo do vídeo, a gente sempre mostrava. Então, nós tivemos que reeditar e estamos repostando. Caso você já viu esse vídeo, não quer vê-lo novamente, quer pular para um vídeo mais recente, tudo bem, mas antes de sair, deixa seu likezinho. Galerinha, vocês que estão aqui no canal, desde o começo, o seu apoio foi fundamental. Foi essencial para nós chegarmos onde chegamos, galera. Ainda vamos crescer muito mais, se assim Deus permitir. Mas só com o apoio de vocês, galera. Sem vocês apoiarem, a gente não vai conseguir crescer. Então, deixa seu likezinho. Você que chegou aqui agora, você ainda não é inscrito, clique aqui em inscrever-se no canal, só assim chegarão novas notificações de novos vídeos para vocês. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Vão lá, curtem as outras redes também. Beleza, galera? Um beijão para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Fique com Deus. Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês e a família de vocês. E fui, galera! Galerinha, então, é o seguinte. Aqui está a pista, galera. Como vocês sabem, eu não costumo maquiar para mostrar nos vídeos, né, galera? Eu mostro como é a realidade do dia a dia, porque criança faz bagunça, a gente sabe disso. Tira os brinquedos de um lugar, joga para o outro, ele tenta montar a pista de um jeito, daqui a pouco ele tenta montar de outro. Está uma bagunça aqui só. Nós acabamos de vir das festas de fim de ano, galera. Esse ano agora é de 2023. Espero que você e sua família tenham um ano muito abençoado. Tá bom, galera? Era obedecer o papai, obedecer a mamãe, o titi, a vovó, a professora no colégio. Combinado, galera, para você ser uma criança muito legal, todos gostarmos de vocês. Beleza? Galerinha, então, bora lá testar a pista. Vamos colocar alguns carros. Olha só, galera. Galera, tem um vídeo na piscina, né? Onde também entra esse brinquedo aqui. Então, quem viu o vídeo da piscina, da gente testando a pista do Monster Truck, viu também o funcionamento desse aqui. Vai na nossa playlist, que lá tem todos os vídeos. Beleza, galera? Esse vídeo aqui vai ser um videozinho curtinho. Nós ainda estamos organizando algumas coisas. O Matheus ainda não está em casa, galera. Tiveram alguns dias agora, no final do ano, que nós não postamos vídeo no canal, porque o Matheus está na casa da vovó dele e as primas dele, que moram em outro estado, moram bem longe daqui do Rio de Janeiro, estão aqui. Então, ele está lá, matando a saudade das primas dele, brincando lá com elas. Então, não esqueçam de escrever aqui no canal para chegar notificações para vocês quando tiverem vídeo. Não percam os nossos vídeos, que terão ótimos vídeos, vídeos muito legais. Vai crescer muito agora em 2023. Beleza, galera? Então, chega de falar e bora mostrar como que funciona, galera. Aí, galera, olha só. Vai depender da força que você vai bater no propulsor, correto? Opa! Olha lá, ele parou no primeiro estágio. Vamos colocar o segundo carrinho, galera. Vamos ver se ele empurra o primeiro carrinho para o segundo estágio, galera. Uau! Jogou, foi ele para fora, galera. Caraca, que legal, cara. Achei maneirassa. Eu não tinha brincado assim dessa maneira ainda. Opa! Quase, galerinha. Quase, quase. Quase, galerinha. Um pouquinho mais de força. Mas se for muita força também, galera. Opa! Se for muita força também, ele vai passar direto igual passou primeiro. Opa! Vamos fazer o contrário então, galera. Vamos ver se a gente consegue parar ele aqui, no segundo estágio. Opa! Opa! Consegui! Ha, ha, ha! Galerinha, agora vamos no segundo carro. Vamos ver se eu consigo parar ele aqui ao invés de tirar o outro. Vamos ver. É um, é dois, é três e... Já! Opa! Lá, galera! Consegui! Agora, galerinha. Agora que são elas, hein? Vamos ver se eu consigo tirar os dois carros. Será que eu vou conseguir, galera? Vamos ver. Vamos tentar, galerinha. Não, para isso bateu muito de força, né? Mas se eu conseguir tirar o primeiro e esse daqui parar aqui e esse daqui parar aqui. Ó! Acho que vai ser legal, hein? Bora lá então! É um, é dois, é três e é já! Só tirei o primeiro, mas... Vamos de novo. Opa! Opa! Aí, galera! Parou ali, ó! Então, agora... Força total! Um, dois, três e... Já! Deu errado, galera! Deu errado! Bora tentar com esse outro aqui, galerinha. Opa! Foi! Parou! Esse aqui agora... Vamos lá no segundo estágio. Parou também! Agora vamos escolher um outro carrinho que ele é. Até o Pantera Negra está aqui, ó. A garra dele. Vamos lá! Esse carrinho aqui, galera... Olha só, esse carrinho é muito lindo. Esse carrinho aqui, ó. Roda amarela com pneu laranja. É um azul misturado com roxo. Algo assim, né? Olha só, ele é muito bonita a traseira dele. Olha a frente. É! Bora lá então! Vamos usar o próprio carrinho que vem na pista, galera! No um, no dois, no três e... Já! Nossa! Tirei o primeiro, o segundo ficou agarrado. Então, bora pro terceiro no um, dois, três e... Uau! Caraca, galerinha! Muito legal, não é mesmo? Diz aí o que vocês acharam, galera. Bora pegar o carro do Bernardo. Quem acompanha o canal desde o começo sabe que esse carrinho aqui, o Bernardo, o Bernardo é primo do Matheus, galera. Os dois trocaram os carrinhos sem querer, achando que um carrinho era da pista do outro, que eles ganharam o presente do mesmo dia. Então, esse carrinho ficou aqui como se fosse o carrinho do Bernardo, galera. Então, bora lá! Vamos fazer um... Que ele voe muito alto, galera. Calma aí, deixa eu mudar até aqui de posição. Olha a bagunçada, galera! Que bagunça é essa? Vocês não fazem toda essa bagunça na casa de vocês, não, né, galerinha? Vocês não fazem igual o Matheus, porque o Matheus é muito bagunceiro. Galera, então é agora no um, no dois, no três e... Não deu muito certo, galera. Calma aí, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou filmar com a mão esquerda e com a mão direita eu vou bater ali no carrinho, galera. Vamos lá, galerinha. Coloquei aqui. Olha esse carrinho também, galera, roxinho. Com a parte de baixo, o assoalho em amarelo e o pneu laranja. Veja, os vidros também são amarelos. Muito bonitinho, né? Eu gosto muito desse carrinho aqui, galera. Bonitinho demais. Então, bora lá, então, botar ali pra atorar, galerinha. No um, no dois, no três e... E tá muito fraco, galera. Calma aí, galerinha. Calma aí, galerinha. Calma aí que eu vou... Ó, vou pegar esse verdão aqui. Matheusinho adora esse carrinho aqui, galera. Vamos usar ele, então. Olha, com a mão direita acabou sendo pior que a esquerda, galera. Então, bora colocar esse carrinho aqui no propulsor e vamos acionar, galera. No um, no dois, no três e... Já! Uau! Esse valeu likezinho, não valeu, galera? Valeu likezinho, valeu a sua inscrição aqui pra você receber novas notificações de novos vídeos aqui no canal, beleza, galerinha? Esse aqui é o canal Diário de um Pirralho. Hoje o Matheusinho não tá aqui porque ele está pra casa da vovó, mas o Matheusinho sempre participa dos vídeos porque ele é o nosso protagonista, né, galera? Ele é o principal aqui do canal. Então, galerinha, inscreve-se no canal aqui na descrição do vídeo, tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, inscrevam-se lá também, lá também, arroba diário de um pirralho, beleza? E aqui no YouTube, esperando a sua inscrição porque eu sei que você ainda não se inscreveu. Inscreva-se aqui agora, beleza, galera? Um feliz ano novo pra todos vocês. Deus abençoe as suas famílias e fiquem com Deus, galera! Fui!